Olá pessoal, sou Jaqueline, sou o canal Sanchalada e hoje vocês não me verão porque hoje é dia de Bookshelf Tour. Vou fazer, vou gravar mais uma vez, eu já tinha gravado tudo, uma hora gravando e deu errado, mas vamos que vamos. Só algumas considerações antes de começar. Primeiro, relevem qualquer palavra errada, nome de livro, nome de autor, porque no Bookshelf Tour isso é muito suscetível de acontecer. Segundo, de vez em quando pode acontecer barulhos aí, porque eu moro num prédio muito movimentado e tem essa estante, essas prateleiras aí e tem esses nichos aqui. Não vou mostrar o que tem em cima porque já tem um tour pelo meu quarto, vou deixar o link embaixo para quem quiser assistir, ok? Então vamos começar. Então pessoal, começando aqui eu tenho a Academia de Vampiros, o Beijo das Sombras, todos da Richelle Meade, Aura Negra, Tocada pelas Sombras, Promessa de Sangue, com esse Sangue, Laços de Espírito e o Último Sacrifício. De todos eu li só dois, mas eu pretendo continuar aí algum dia a série. A Hospedeira, da Stephanie Meyer, ainda não li. Inverno Russo, da Daphne Kalotai, Qual é o seu número? Da Karin Bosnacki, Puros, da Juliana Bagote, Era uma vez Um Corredor, do John L. Parker, Do Khaled Hosseine, A Cidade do Sol, livro que me fez chorar, muito bom. A Menina que Roubava Livros, do Marco Zusak, preciso ler esse livro, gostei muito desse, Abraham Lincoln, Caçador de Vampiros, do Seth Graham, um nome bem difícil aí. O Lado Bom da Vida, do Matheu Kwi, gostei muito, muito desse livro. Perdão, Leonardo Picocchi, também do Matheu Kwi, que esse aqui eu já não gostei tanto, mas é bonzinho também. A Casa das Orquídees, da Lucinda Rilley. Perdida, da Karina Risse, eu gostei, mas não tanto. Mas eu tenho o segundo da série, espero gostar mais, que é encontrada. Aqui tem uma trilogia de romance cristão, que é Ovelha e Dragão, Os Escolhidos, da Renata Martins. O segundo é A Restauração. O terceiro é A Consumação, gosto muito dessa trilogia. Aqui tem Os Impostores, do Cris Pavone, ou da Cris, eu não sei. É Melhor Não Saber, da Chevy Stevens, quero muito ler esse livro. Guerreiros da Esperança, do Andréa Hirata, não sei se é do ou da Andréa, vou tirar aqui porque está atrapalhando. Do James Patterson, eu, Alex Cross. Deixa eu redar aqui para poder mostrar melhor. Está um pouco complicado, gente, porque eu estou em cima, bem em cima mesmo. Também do James Patterson, O Fogo Cruzado. Os Assassinos, do Cartão Postal. Ladrões de Elite, da L. Carter. Sem Saída, do George Pelecanos. Um Mundo Chamado Timidez, do Leanne Howe, ou da, não sei. Um Lugar Pra Ficar, da Debbie Khaled, gosto muito, muito desse livro. Mulheres do Nazismo, do Andy Lowe. Eu sei o que vocês fizeram no verão passado, do Lois Ducan. É um livro bom, mas eu acho que o filme tem mais suspense do que esse livro. 1929, A Grande Crise, é um livro de história. Cilada, do Holland Coben, gosto muito desse livro. É o segundo livro da série O Amor Nunca Morre. Esse aqui é Uma Nova Ameaça, da Lia Bell. É um steampunk, muito bom, de zumbis. Corajosos, do Randy Alcor. Quero muito ler esse livro, já tenho o temor que eu tenho. Nunca Diga Adeus, do Doug Maggi. Esse livro, eu tenho uma premissa boa, mas poderia ter sido o melhor desfecho. Do Holland Coben, Quebra de Confiança. Esse aqui eu ainda não li também. Escravas de Coragem, da Kathleen Grissom. Eu tenho muita vontade de ler esse livro. Eu estou parada aqui na minha estante já tem um tempinho. O Trem dos Órfãos, da Christina Barker, Klein. Esse livro eu tenho muita vontade de ler, não vou demorar muito para ler, espero. Garota Exemplar, da Gillian Flynn. Preciso ler esse livro, já tem um tempão que eu tenho. Como Salvar um Vampiro Apaixonado, esse é o segundo. E eu não gostei muito desse, gostei mais do primeiro. A Garota Que Perseguia a Lua, tem uma capa linda, mas eu também não gostei tanto, da Sarah Addison Allen. Ah, o outro livro é da Beth Fantaski. Da Susana Kaisen, Garota Interrompida. Uma Estranha Simetria, da Audrey Nigeff. Não, não sei falar. Estou achando melhor segurar assim agora, gente. Corações Feridos, da Louisa Rage. A linha é uma distopia, mas parece que falta... É uma série, está faltando os outros. Da Terry Howe, eu acho que nem foi lançado. Aqui tem o volume 1, 2 e 3 da série Milênio, Os Homens Que Não Amavam As Mulheres, A Menina Que Brincava Com Fogo, e A Rainha do Castelo de Ar, todos do Stig Larsson. E eu quero muito ler essa série. Está no box, por isso que eu não vou tirar isso, porque as capas são bem parecidas. O Clube do Filme, do David Gilman. Não gostei desse livro. As Sirenas de Bagdá, da Yasmina Khadra. Ainda não li esse livro. E se fosse verdade, do Mark Levy. Não gostei tanto também. Do John Grishman, O Rei das Fraudes. Tem filme, mas eu ainda não vi o filme, nem dei o livro. Quero Viver, do Joseph F. Alguma Coisa. Parece que é um livro sobre o Holocausto. No Rastro de Chetbecker, um caso de Evan Orn, do Bill Mody. Eu não tenho vontade de ler esse livro não, acho que vou passar para frente. A Bandeja, da Alicia Barros. Já tem outra capa que a Arqueiro lançou. Gosto muito desse livro, esse aqui está autografado. Entre a Mente e o Coração, também da Alicia Barros. É uma continuação. A Minha Metade Silenciosa, do Andrew Smith. As Poderosas Rainhas. Gostei bastante desse livro, da Amy Dixon. É um livro bem tranquilinho, não tem nada de mais, não. Mas eu gostei dele. O Oceano, Fim do Caminho, do Neil Gaiman. Gostei também, mas assim, é porque eu não gosto muito de fantasia. Então, acho que não foi tanto para mim, mas ele é bonzinho, sim. O Rei Branco, do George Dragon Man. Acampamento e Esperança. Uma História Real, é um livro cristão. As Filhas da Princesa, do Jean P. Sasson. Já ouvi falar muito bem desse livro. Eu tenho muita vontade de ler ele. O Grande Gatsby, do Scott Fitzgerald. Eu gostei do livro, mas não foi tanto assim para mim, não. Mas eu pretendo reler um dia. Caiu Pano, da Agatha Christie. Gostei muito desse livro. O Assassinado Expresso do Oriente, também da Agatha. Esse aqui eu já não gostei tanto. O Natal de Poirot, 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 Poirot. Já vi várias pessoas falando nome diferente. Eu gostei muito desse também. Estava no box, mas eu tirei do box. O Morro dos Ventos Vivantes, preciso ler. Está complicado aqui, gente. A Aventura do Pudim de Natal, da Agatha. As Memórias do Livro, do Geraldine Brooks. Isso aqui é um vira-vira. O Misterioso Caso de Stiles. E o Caso do Hotel Bertrand, da Agatha Christie. Fahrenheit 451, do Ray Bradbury. Gosto muito desse livro. O Processo do Kafka, não li ainda. E não sobrou nenhum, da Agatha Christie. Amo muito esse livro. Gosto muito dele. Carta ao Pai, do Kafka. Esse eu já li, gostei. É meio autobiográfico, assim. Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley. Não sei se é assim. Quero muito ler. Ainda com as lombadas pretas, tenho A Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis. Gostei. O Circo da Noite, da Erin Morgestain. Um livro que tem uma capa linda, mas eu ainda não li. Os Pilares da Terra, do Ken Follett. Quero muito ler esse livro. Tem uma capa muito linda também. O Pântano das Borboletas, do Frederico Achat. Tem uma história, um final surpreendente. Depois de Auschwitz, da Eva Schloss. Não sei se é assim que fala. Precisa ler. Mar de Tranquilidade, da Khadija Milay. Kotoko, do John Viderhut. Gostei, mas não tanto. Mas é muito engraçado. Do Nels, da Nel Leishon. Não sei se é assim que fala. A Cor do Leite, um livro que tem uma história um pouco forte. Um final que me fez ficar pensando durante alguns dias. O Escravelho do Diabo, da Lúcia Machado de Almeida. Vai ter filme. Quero muito ler esse livro, da coleção Vagalume. A Extraordinária Viagem do Fakir, que ficou presa em um armário Ikea, do Roma e Portolas. Um livro muito engraçado. Eu gostei muito. É divertido. Legal. Renúncia, do Luarã Lins, do Carlos de Bayama. É um romance cristão. Pequena Abelha, do Chris Cleave. Gostei, mas não foi tudo. Eu esperava um pouco mais. As Crônicas Marcianas, do Ray Bradbury. Agora está difícil enfiar os livros aí. Meia Noite em Austelândia, da Shanna Whaley. Quero muito ler esse livro. O Intruso, do William Faulkner. Também quero muito, muito ler esse livro. Silo, do Ugi Ooi. Não sei se é assim. Parece que é uma distopia. O Mestre dos Quebras Cabeças. Deixa eu mostrar direito essa capa, porque ela é bem bonita. Tem uma lombada também bem bonita. Não sei se dá pra ver. Deu, né? Parecida com a capa. E agora eu não consigo colocar mais. 30, 60, 100 por 1, do John Avanzini. É um livro cristão que minha mãe me deu. Ratos, do Gordon Reese. Livro muito bom. A Menina Que Colecionava Borboletas, da Bruna Vieira. Tem algumas crônicas boas, outras nem tanto, mas é legalzinho. Johnny, Esta Noite Pedirão Sua Alma, do Lúcio Barreto Júnior. É um livro cristão também, muito bom. Do João Guimarães Rosa, Primeiras Histórias. Eu já li há muito tempo atrás, comprei novamente pra reler. Quero muito ler um livro de contos. Eu Sou o Mensageiro, do Marcos Zuzac. Muito bom também, gostei muito de ter lido esse livro. Arrastar um pouquinho. Retalhos, do Craig Thompson. Já ouvi comentários muito bons, outros nem tantos. É uma graphic novel. Eu quero muito ler, mas eu estou com medo de não gostar. Mas eu pretendo ler, sim. O Coração dos Heróis, do David Maloof. A Lista Negra, da Jennifer Brown. É um livro bom, só não achei muito bom. Mas é um livro bom, sim. Eu Sou Alice, da Melanie Benjamin. É um livro que fala sobre a história real da Alice, né? Que deu origem ao livro. Quero muito ler. Da Maggie Stivvater, tem A Corrida do Escorpião. Eu gostei. Abadia de Nortenri, da Jenny Alston. Não sei se é assim que fala. Eu acho essa capa bem bonitinha. Férias, da Marion Kiss. O Manual Prático de Bons Modos em Livraria. Gostei muito desse livro, da Lilian Doria. Eu ri demais. É muito bom. Da Francine Riveres, A Esperança de Mamãe. Quero muito ler esse livro. Deixa eu arrastar um pouquinho mais aqui. Quero muito ler esse livro. Do Bernard Beckett, Gênesis. Gostei muito do final desse livro. Bem surpreendente também. A Filha da Minha Mãe e Eu, da Maria Fernanda Guerreiros. Eu ainda não li esse livro. Deixa eu mudar aqui. Tive que mudar de posição porque eu quase estava caindo da escada, gente. A Dieta das Chocólatras, da Carole Matheus. Esse aqui é o segundo livro, mas eu não tenho ele, que é A Dieta das Chocólatras. A Bibliotecária de Auschwitz, do Antônio Geitube. Um livro sobre a Segunda Guerra. Gostei muito. Julieta, da Anne Fortier. Ainda não li esse livro, mas também tenho muita vontade de ler. Desculpe a câmera mexendo, gente. Tem que estar sempre mudando aqui de posição. O Rapto, do Tim Weylauwe. Não sei falar. E do Jerry alguma coisa. É uma trilogia. O mesmo autor dos Deixados para Trás. O Incidente da Bola de Cachorro, que é do John Curran. Eu acho que alguma história a ver com a Agatha Christie. E também a captura de Cerbero. O Silêncio dos Inocentes, do Tom Marris. Gostei muito. Muito legal. O Menino da Mala, da Lênica Caperbol. E da Agnete Friis. Quero muito ler e eu vou ler em breve. Do José Saramago, ensaio sobre a cegueira. É um livro tenso, mas é muito bom também. Difícil de ler esse livro. Dançando sobre Cacos de Vidro, da K. Hancock. Um livro muito bom. Uma história bem dramática. Mas é um livro muito bom. Laranja Mecânica, do Anthony Burgs. Gostei muito do livro também. De Volta para a Casa, da Karen White. É um livro que é meio clichê a historinha, mas eu gostei do livro. Cruzando o Caminho do Sol, do Corban Addison. Gostei muito desse livro. Amor de Redenção, da Francine Riveres. Um livro que fala sobre... Livro de época, romance de época. Gostei muito do livro. Muito bom. Vou mudar aqui de posição, que acho que vai ser bem mais fácil. Aqui tem Os Miseráveis, do Vitor Hugo. É uma adaptação, do Walsy Carrasco. Para criança é ótimo. A Casa dos Macacos, da Sarah Gruen. Se eu morrer antes de dormir, do Alisson Bernan. Ainda não li, quero muito ler. Do Laurentino Gomes, 1822. Também preciso ler. Criança, 44, do Tom Rob Smith. Quero muito ler, está nas minhas metas. Está difícil de enfiar aqui. Do James Pertz, o Diário de Suzana para a Nicolas. Um livro muito bom, romance bem bonito. Beto Royal. Não sei se fala Royales, se fala Royal. Não sei. Do Koshun Takami. Esse Takami, né? Esse livro aqui, muito bom. Tem muita semelhança com Os Águas Vorazes, mas é muito bom. Água para Elefantes, da Sarah Gruen. Como Salvar um Vampiro Apaixonado. Um livro bem fofinho. Gosto muito desse livro. Pela Luz dos Olhos Seus, da Janine Broissan Boissardi. Ainda não li esse livro. Tigres em Dia de Vermelho, da Alisa Klaus Mann. Do Pedro Bandeira, Descanse em Paz, Meu Amor. Um livro bem legal. Da Laura Lipman, Cada Segredo. A Jodipe Coate, As Vozes do Coração. Palavras Envenenadas, da Maite Carranza. Muito bom esse livro. Muito bom mesmo. Eu recomendo. A Promessa, do Richard Paul Evans. Ainda não li. Cansei de Ser Fashion, da Karen Ian Polsky. Não gostei muito desse livro. Um Segredo em Família. Quero muito ler, do Philippe Grimber. Parece que tem filme, mas eu não assisti. Chanta Han, do Gregory David Roberts. Tem uma lombada muito bonita. Dizem que esse livro é muito bonito. Quero muito ler também um dia, que ele é muito grande. A Guerra, do Patrick Nez. É o terceiro livro da série Mundo em Caos. Quero muito ler essa trilogia. Parece ser muito legal. Os Descendentes, tem filme do Kaui Arte. O filme é muito bom. O livro eu ainda não li. Está ficando cada vez mais complicado aqui, gente. Extremamente alto, incrivelmente perto, do Jonathan Safran, Fowler. Quero muito ler, está nas minhas metas. Deslembranças, da Kat, Kat Patrick. É um livro fofinho, bonitinho. O livro das Coisas Perdidas, do John Canolli. Julieta Imortal. Esse livro aqui eu perdi um pouco o interesse de ler, da Stacey Jay. Se alguém gostou, fala aí embaixo aí, que quem sabe eu pego para ler. O Grito de Guerra, da Mãe Tigre. E da RJ Palácio. Extraordinário, um livro extraordinário. Amo muito este livro. Hitler, do Ian Cash-Showell. Quero muito ler a biografia dele. A Cruz e o Punhal, do reverendo David Wickerson. Muito bom, é cristão. Do Ian McQueen Serena. Eu abandonei esse livro, não gostei muito. Depois, se alguém leu, me fale se é bom. Da Alicia Barro, Janaína Vieira. Laura Conrado. Shakespeare e Elas. Parece um livro legal. Nuvens de Ketchup, da Annabelle Pitcher. É um dos últimos livros que eu li. Gostei muito desse livro. O Regime. O Avanço do Mal, do Tim Lauer. É o livro da série Rápido. Covergente, da Verônica Roth. Ainda não lia o terceiro da série. A Elite, da Kiera Cass. Esse é o que eu menos gostei, da trilogia. Trilogia não, aumentou, né, gente? A Indenização, do Duane em alguma coisa. Quero muito ler esse livro. Parece ser engraçado, divertido, não sei. Da Marjane Satrap. Persepolis é uma HQ. Muito legal sobre a vida dela. Perdida em Marte, do Andy Weyer. Gostei muito, muito divertido esse livro. O motivo, do Patrick Nez. É o primeiro livro da trilogia Mundo em Caos. Vamos que vamos, gente. Da Janet Rawls, o livro Cavalos Partidos. Quero muito ler porque eu sou fã da escrita dessa autora. Então, pessoal, vou parar por aqui, nos laranjas. E daqui a pouco tem a segunda parte. Bye!